Os ciclos da vida são simples mas profundos Uma espécie de curva sempre à volta a girar Começa no começo e nunca mais vai acabar E ninguém sabe onde o mistério da vida vai dar Porque o ciclo da vida se renova dia após dia Mesmo que alguém quisesse, ninguém o pararia As gerações mais velhas nascem novas gerações Sempre, sempre repetindo o ciclo da vida Os ciclos da vida Aquele que já cresceu ajuda os filhos que fez Até que a vida os torne e eles pais por sua vez É a natureza, marido e mulher Que dão vida à vida E da vida nasce mais vida É isso o mistério da vida Boa noite, meu pequenino Boa noite, meu pequenino Boa noite, meu pequenino